Olá, bem-vindos a mais um vlog da nossa vida aqui no sítio. Eu sou o Nona do Kiyama e essa aqui é quem? Zé Fino Kiyama. Minha mãezinha. Gente, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez aqui. A gente vai o quê, mãe? Fala aqui, ó. Conta para o povo o que a gente vai fazer. Caçar ovo unindo a galinha. Galinha, mãe? É. Não é da galinha, é da Angola? É, a galinha da Angola. É que você fala galinha, você vai achar que é a galinha comum, mãe. É a galinha da Angola. Isso. Gente, aqui, ó, como da outra vez, ó. Olha quem que tá aqui. Ó, uns galinhos que estão aqui soltos, eles estão aqui ciscando, ó. Gente, o tempo tá virando, vai chover. A gente vai rapidinho ali dar uma olhada. Mãe, olha ali naquele meio. Olha, pode ser que tenha... A gente vai dar uma olhada aqui para ver se tem algum ninho. Mas a gente vai num ninho que a gente viu ali nos vlogs atrás. Para ver se tem ovo. Olha aqui, gente. Ó. Tá vendo? Parece... Sempre assim, um lugar bom, um propício, né, ó. Para ter ovo, mas... Já vieram aqui ciscar, ó. Mas não tem nada, não. Aí a gente vai ali em cima, ó. Que a gente viu um... Um ninho, né, mãe? Que a senhora achou? Com ovo, né? É, com ovo só. Agora faz tempo, né? É, vamos ver, né? Se tem alguma coisa, né? É, se tem bastante agora. Tomara, né? Mas mãe, onde será que vai com esse negócio todo? Vou ficar. Ai, ai. Ô. O meu pai gosta de ir com a gente também, mas ele não tá passando muito bem. Ele comeu pouco e aí sentiu tremedeira. Provavelmente baixou a glicemia dele, que ele é diabético. Aí a gente deixou ele sentadinho em casa e a gente falou, ó. Nós vamos lá ver o ninho. Já, já a gente volta. Você tem até a gente voltar pra melhorar. Ele tá lá sentado. Tava tremendo, tadinho. E aí, meu e minha mãe, vamos subir aqui agora? Pra gente ver se a gente acha onde era o ninho, né? Lembra onde era o ninho? Era por ali, ó. É aqui, ó. Não, não é aí não, mãe. É aqui, ó. Ó. Deixa eu apavor gritando ali, ó. Deixa eu dar uma olhada ali também. Vamos, mãe? Ó. Uia. Já chega, gente, já olhando direto, porque senão, né, não dá tempo. A gente vai... Nossa, minha perna tá sensível hoje, porque esse escapinho tá pegando direito. Mas será que não era aqui não, ó? Não, acho que não era aqui. Olha. Olha. Era muito... Era muito aqui, viu, mãe? Ou é ali, ó. O que é isso? A Lara? A Lara voa. A Lara já chegou já na minha mãe ali. Acho que é ali, mãe. É naquela moita ali, eu acho, hein? Ó. Vamos ver. A gente achou que ia marcar, e não marcamos. Marcamos foi bobeira, viu? É, mãe. É por aqui, viu, ó. Porque era na linha da farinha seca. Não, era na... Eu marquei, mãe. Era aqui, ó. Era nessa moita aqui, ó. Se não tá aqui, ó. Ai, a gente perdeu de novo o ninho. Vê aqui, ó. Mãe, não é aí, ó. Me escuta. Bichinha teimosa. Era por aqui, ó. Por causa da... Da gente ter visto... Eu marquei a... O pé de coisa. É por aqui, ó. Vamos aqui. É, gente, ó. Já era o ovo e o ninho. Pra variar, né? A gente tá com muita dificuldade de conseguir pegar... Ah, era aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, gente, ó. Era aqui o ninho, ó. Tá perfeito o ninho aqui, mãe, ó. Ó. Sem nenhum ovo, gente, ó. Tá vendo? E lá, e lá. Tá muito difícil, hein? Já não tá mais, mãe. Nada. E lá, e lá. Vamos dar uma olhada por aqui, ó. E vamos descilar. Porque... É, gente, é complicado. Sabe o que que eu percebo? Que os bichos estão muito famintos, os selvagens. Eles estão, assim, numa caça louca por alimento, sabe? É... E é período de chuva. Não sei... Eu não sei por que, também, que tá desse jeito. Só sei que a gente não tá conseguindo pegar. Ó. Aqui era outro ninho, ó. Ó. Aqui era outro ninho, ó. Tá vendo? Ó. E... A gente não tá achando ovos de Angola já há bastante tempo, gente. Bastante tempo. Eu tô até pensando em prender elas pra... Porque eu nem fiquei com filhote, nem nada. Não tive nem como chocar ovos pra mim. Sabe? Dela. É. Que a gente vê, né? Ó, gente. Enquanto a gente tava caçando aqui, né? A gente subiu, a Lara já veio na minha mãe, né? Né, gostosa? Oi! Dá um oi pro povo. Ai, Zibida! Ela tá também pra beijar, né? É. Oi, Zibida, Zibida. Dá beijinho na mãe. Dá beijinho na mãe. Só ela xinga ela, depois que dá beijinho. Ah, xinga ela. Ela é temperamental. Dói a unha dela. Dói, né, mãe? Tem que fazer um negocinho de ombro. Ó lá a pavoa gritando lá, ó. Vamos dar uma olhada lá, mãe, pra ver se não tem linha ali, ó. Ó, gente, a pavoa branca... É bem capaz que ela volte a botar. Ela tem mais postura, sabe? Porque eu tava vendo com umas pessoas... Tem pavão que bota até março. Inclusive, vocês viram que eu tinha colocado os ovos dela que a gente achou pra chocar, né? Vou mostrar pra vocês já, já o resultado disso. Ó ela lá, ó. Essa pavoa, ela bota muito bem. Ela e a ombros negros é uma bênção, viu, gente? Uma bênção mesmo, assim. Elas botam muito bem. Muito bem mesmo. E essa pavoa aqui, quando ela não faz o ninho dela, ela acha ninho de Angola e bota no ninho da Angola. Ou no ninho do que ela achar, né? O que você tá cantando pra cá? Você tá botando por aqui? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Porque essa pavoa, quando ela canta assim, é o que ela tá botando. Já faz alguns dias, já. Uma semana, duas semanas já que eu tirei ela do choco. Então, ela pode muito bem tá voltando a botar. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, São Caetano. Nasce espontaneamente por todo canto. Né? Ai. Esse capim tá bonito aqui pras vacas comerem agora, hein? Vou soltar a Nazira pra vir dar umas comidas aqui. Eu tenho soltado, viu, gente? Vocês ficam falando assim, ai, tadinha da Nazira. Gente, é por causa da... Ela tá próxima, né? Pra... Pra... Nascer o bezerrinho. Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado com ela, sabe? Soltar ela no pasto aqui também. Sabe o que que aconteceu, gente? As vacas começaram a bater nela. Porque tem umas vacas novas aqui. Não tem a... Não é mais as vacas que ela tinha amizade. E aí... A gente ficou preocupado. E colocou ela pra dentro também, sabe? Olha. Gente, não canso de falar dessa árvore. Esse jatobar é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela é muito grande. Mas, ó. Falar um pouquinho com vocês aí. Como é que vocês estão? Como que tá as coisas com vocês aí? Deixa eu falar pra vocês. Queria fazer uma... Uma pergunta. Quem de vocês aqui cria animais? Vocês vão fazer uma pesquisa? Nos comentários. Gente, ó. Nem sempre eu consigo responder. Mas eu vou... Às vezes eu paro numa madrugada. Que eu tô sem nada pra fazer. Que é muito difícil. Geralmente eu faço muita coisa de madrugada. E eu começo a responder vocês. Vocês sabem disso, né? Porque... Opa, volto aqui. Vocês sabem disso, né? Porque vocês vêm lá. Às vezes eu respondendo as coisas de madrugada. Então é quando eu vou... Eu paro e vou respondendo. Então, uma hora ou outra, eu vou responder vocês, tá? Não vou ignorar. Não é ignorar. É por questão de tempo mesmo. Eu não gosto de só dar... Responder... Só dar joinha ou alguma coisa assim. Eu gosto de responder mesmo, né? Então... Minha mãe tá brigando com a Lara. Ela tá unhando ela. Então eu gosto de responder vocês. Então, por favor, vamos fazer uma pesquisa? Coloca aí pra mim, por favor... Quem cria animais? Coloca assim... Eu crio. E quem não cria? Coloca assim... Eu não crio. E pode complementar assim... Eu crio... É... Por hobby. Crio comercial. E aí pode colocar também assim... Não crio, mas quero criar. É... Já criei. Não crio, mas já criei. Sabe? Começa sempre assim... Eu crio... Tá, tá, tá. Não crio... Tá, tá, tá. Pra gente saber... Como é que tá isso... Como é que é que funciona... Com vocês que assistem a gente... Pode ser? Gente, olha aqui... Um tomatinho que nasce espontaneamente aqui, ó. Olha... Já tá florzinha. Aqui tem vários tomates que dão espontaneamente. É muito legal. Isso. Isso aqui é melão ou melancia. Não sei o que é isso aqui. Ó... Melão ou melancia. Ó... Tô olhando aqui... Às vezes esses bichos gostam de umas moitinhas... Mais escondidos aqui, sabe? Nada. Nada, nada. Ai, ai. Não achemos. Lá? Pavão? Eita. Vou lá. Pegar ele. Gente, os pavão ficam toda hora... Tocionos e mu. Nossa senhora. Como eles ficam... Ó lá, ó. O Momo tá até... Desesperado já. Ai. Gente do céu, cansei. Mãe, ó onde elas estão. Onde elas estão? Nem eu. Onde elas estão, geralmente... Com esse barulho, mãe, geralmente... É nenhum. Não, mãe, tem ali, ó. Eu escutei ali, ó. Escutei as angolas gritar ali, ó. Vamos lá, mãe. Dá uma olhada, então. Aqui, ó. Olha essas duas aqui. Elas vieram lá de cima. Provavelmente elas fizeram o ninho lá mais pra cima. Porque fazer o ninho pra cá não tá rendendo, né, filha? Oi. Vamos ter o ninho de seis. Preciso achar muito o ninho dessas duas aí. Dá uma olhada nessas moitas aqui. Rapidinho. Ô, mãe, vai indo ali, ó. Eu já encontro a senhora. Elas estavam pra cá. Tô bem capaz de elas terem feito o ninho pra cá. Ai, ai. De first. Essas bichinhas tão alongando tanto, conforme elas não foram mais conseguindo manter os linhos pra perto, os linhos começaram a ficar mais espaçados. A gente não tá mais achando o ninho próximo de casa. Na verdade, acho que nunca mais a gente achou o ninho próximo de casa, sabe? Gente, só longe mesmo. Geralmente essas moitas maiores. Ah, quase assim. Nossa, gente, delirei. Juro que delirei. Achei que era um ninho aqui. Delirei legal agora. Ah, ovo, ovo. Não tinha nada ali. Tem nada. Poxa. Poxa vida. Poxa vida. Nada. Gente, até que agora, tarde, já tá um... Um climinha tão gostoso, sabe? É... Mas... Pra variar, hoje a noite vai chover, provavelmente. Essa noite choveu a noite inteira. É... Estamos ainda nos desequilíbrios, né? Gente... É muito... Muito doido saber... O quanto o que a gente faz... Saber não, né? É muito doido a gente não saber o quanto aquilo que a gente faz pode impactar o outro, né? Vocês viram no último vlog que eu publiquei? Que a gente recebeu uma cartinha? E aí... Isso pode parecer coisa simples pra qualquer pessoa, pras outras pessoas, mas... Cara, a gente ficou tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Meu pai, minha mãe ficasse gente... Minha mãe ficava perguntando assim... Mas por quê? Por que que ele mandou a cartinha? Por quê? Sabe assim? Tipo... A gente não consegue entender o carinho, né? A dimensão. Ó... Olha que coisa mais linda... Ah... Nossa guardiã... Oi... Oi, espírito da natureza... Ah... Não é pra pegar câmera, não, ó... Minha mãe lá, ó... Hã? Achou um nincheinho? Aonde, mãe? Cadê? Ô, bênção... Mãe, cadê a alegria? Não, 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 não... Pera, faz tempo que a gente não acha, não... Eu quero... Cadê? Não, faz o quê? Uns dois meses que a gente não achou o ovo... Cadê a alegria? A senhora achou o ovo? Eu achei, eu não falei... Então o quê, mãe? Cadê? Cadê a dancinha? Faz uma dancinha... Faz uma dancinha, mãe... Faz uma dancinha, mãe... Faz uma dancinha... Vai... Faz uma dancinha... Coisinha linda... Ai, meu Deus do céu... Olha, mãe... Tem pouquinho, né? Tem pouquinho, mas a gente não acha o... Faz tanto tempo que... Nossa, isso não é pouquinho, não... Gente, olha isso aqui... Ó... Olha aqui... Três... Seis... Nove ovos... Ah... Que benção... Ah, mãe... Faz tanto tempo que a gente não... Claro que vai, mãe... A gente tá perdendo todos os ovos... Deixa um, então... Deixa um, é... Pera aqui... Se um... Olha lá... Ai, meu Deus do céu... Por favor, não vá embora... Ó... Olha aqui... Ó... Três... Vamos botar chocar, mãe... Porque a gente nem tem angola, né? Não... Ó... Seis... Se a gente não pegar, vai... Vai coisar, né? Nossa, que benção, mãe... Que benção... Ai, gente... Eu tô muito feliz... A gente não achou... Faz tanto tempo... Mãe... Vamos ver aqui se alguém voltou a botar aqui, ó... Me ajuda aqui... Pera aí... Pera aí, gente... Ai... Ai, me enrosquei... Ai... Olha a Lara... Ó... Olha a Lara ali... Com a minha mãe... Mãe, me ajuda... Eu me enrosquei... Olha isso aí... Pera aí... Vamos ver aqui se tem ovo... Ó, gente... Eita... A Lara e minha mãe... Ó... A pirou botou... Nossa... Depois de tanto tempo... Ela botou de novo, gente... Ó... A pirou botou aqui, ó... A ferrujinha, ó... Olha que lindo o ovo dela... A ferrujinha botou de novo... Ah, que lindo... Deixa aqui... Deixa aqui... Porque aqui, ó... É mais dentro de casa... Então é mais difícil de vir bicho... Lagarto... Vem, né? Ai, gente... Cansei... Lagartos... Vem, mas... É... As siremas... Nem tanto... Nossa... A gente conseguiu... A Lara tá que tá na minha mãe... Aqui, ó... Hoje... Minha mãe tá doidinha, ó... Ah, minha mãe tá muito coitada... Eita... Eita... Vamos dar uma volta ali... Nossa, gente... A gente conseguiu alguns ovos de Angola... Ah, meu Deus do céu... Que coisa boa... Ah, peraí... Deixa eu ver... Bom, foi pouquíssimos ovos, né? Mas pelo menos a gente conseguiu algum... Porque... Ai... Tá difícil, né? Tá difícil conseguir... Ai, ai... Eu vou botar na galizazinha pra chocar... Uns... E três eu vou mandar de presente... De presente não... Vai ser... Vão ovos pro pessoal que foi... Que foi sorteado... Né? É... Vou deusando... Aí conforme a gente for achando... Eu vou mandando... Porque... Senão não dá, né, gente? Não tem como... É isso... Ó... Vamos dar mais uma olhada só aqui, mãe? Minha perna já tá toda... Ardida... E a minha mãe tá toda ardida na Lara... Né, mãe? Ó... Ó quem tá aqui nos... Nos coisinhas, gente, ó... Ó os Blacks, ó... Vamos ver se não tem nada aqui... Ó... Ó eles voando, gente, ó... Ó... Vamos ver se não tem nada aqui... Minha mãe tá falando pra gente olhar embaixo das... Das madeiras, ó... Aqui... Aqui não tem nada, não... Lá na outra... Lá na outra... Já olhamos... Pera aí... Aqui não tem nada... Mãe, cuidado com o... Será não machucar o pé, hein? Arame farpado aí, tá? Cuidado, por favor... Aqui... Aqui não tem nada também... Não, não tem nada, não... Dá uma olhada lá de novo... Mas não tem nada, não... Nossa... Minha mãe achou ninho, gente... Ai, que alegria... Ai, ai... Que bom... Que bom, que bom, que bom... Ai, ai... E aí eu falei que a gente não achou mais ninho perto de casa, gente... E aquele ninho ali é perto de casa... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês... Que... Pera um pouquinho... Deixa eu ver se eu acho... Ó, gente... Ó, as vacas lá... Ó, gente... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês... Que acidentalmente eu vi outro dia... Depois que eu fiquei pensando sozinho lá em casa... Deixa eu ver onde tá... Aqui... Aqui, ó... Olha aqui... Isso aqui tem um canteiro... Vocês estão vendo aqui perpétuas roxas... Ó, as perpétuas roxas são isso aqui, tá? Ó, ó... Tá vendo? Elas estão um pouco desgastadas... Porque elas já estão mais velhinhas, né? Aí, sem querer, gente... Eu tava olhando aqui... E aí eu vi... Isso aqui, ó... Olha isso aqui... Isso aqui é uma perpétua branca... Isso aqui é uma mutação da perpétua roxa... Ó, não sei se é muito comum... Eu nunca tinha visto... Nunca... Mas aqui... Ela dá no mato... Quer dizer... A perpétua, ela é espontânea, né? Ela dá no meio do campo, assim... Mas eu nunca tinha visto a perpétua branca... E... Aqui, ó... Se vocês olharem, ó... Ó... Olha aqui... Ó... Olha aqui... Perpétua branca... Tá vendo? É uma mutação de cor... Da perpétua roxa, ó... Que é essa daqui... Essa é a que vocês vão ver em qualquer lugar... Se você reparar, assim, ó... É que eu sou muito de reparar... Um entorno... Tudo, sabe? As plantas e tudo mais, ó... Ó... É isso que você vai ver... Até mais escurinho, né? Porque... Ela é bem roxinha, ó... Tá vendo, ó... Ó... Conseguem ver? E aí... Acidentalmente eu vi a perpétua branca, ó... Inclusive eu vou ver se eu domestico essa plantinha... Vou colocar ela num vaso... Porque ela é muito bonitinha... Inclusive ela é medicinal também, tá, gente? É uma punk... É... A gente pode fazer chá dela... E é ótimo... Pra várias coisas... Inclusive memória... É... Dá uma pesquisada sobre perpétua roxa... E... Inclusive o nome é perpétua roxa... Porque naturalmente ela é roxa, né? Então a branca é uma... Mutação de cor... Eu achei incrível a gente ter visto isso aqui... Quer dizer... Eu ter visto, né? E é isso... Vocês reparam? Presta atenção nas coisas que acontecem... Vamos lá... Ai, gente... Eu tô vendo patos ali dentro... Vamos lá no açude dar uma olhada ver... Vocês não sabem que hoje de manhã... Todos os blacks estavam aqui no segundo açude... E isso é uma coisa que... Ah... Gente... Eu esqueci o nome dessa planta... Mas o pessoal tava me falando que ela é altamente tóxica pra equinos... E também pode afetar bovinos... Essa planta aqui, ó... Que um tempo atrás... Eu coloquei no vlog... Que ela é bem bonita, né? Essa amarela aqui, ó... E aí o Tarcísio... O Tarcísio me explicou... Que ela é uma planta... Perigosa... Para... Para os animais... Não só Tarcísio... Mas vem um estudante de veterinário... Que eu não lembro o nome dele também... Que me disse que ela é muito perigosa... E aí geralmente a gente tem que arrancar do pasto... Porque se o cavalo comer, principalmente... Pode ter um problema sério... Vamos aqui ver... Eu já tô vendo ali um marreco... O nosso marreco lavanda... Que veio lá do Jonathan... Que... Ele adotou... Adotou não, né? Ele fez parte dessas duas patas, ó... E essas duas patas são as fêmeas dele... Só que ele é marreco, gente... Preciso separar eles, né? Fazer o quê? Olha eles ali... Mas aqui, ó... Tá cheio de alimento para eles... Porque eles se alimentam dos anfíbios... Dos coisas, né? De tudo que eles acham aqui, ó... Olha essas duas patas... Que linda... Elas aprenderam a voar, né? Ele não voa... Elas voam... E depois ele vai andando atrás delas... Esses marrecos maiores, gente... Eles têm asa curtinha... Então eles não conseguem voar... Foram sofrendo aí... Algumas mutações genéticas ao longo do tempo... E a asa foi encurtando... E o corpo deles é bem grande... Então não voa... Não tem dinâmica de voo... Né? Mas... São animais lindos... De qualquer maneira... Bom... Mãe, já passamos bastante tempo aqui... Vamos para lá? Vamos lá que eu quero gravar umas outras coisas para o pessoal... Ui, qual é que eu caio, mãe? Qual é que eu caio? É, gente... A gente achou o ninho de Angola... Não, mãe... Depois que eles mexeram aqui... Minha mãe está falando se... Elas não botaram... Não, eles mexeram aqui, ó... O povo veio cortar a madeira aqui... Elas nem vêm mais aqui... Olha a dona Lara... Já arranhou a senhora toda, né, mãe? Nossa... Tadinha... Está ardendo... Está ardendo, mãe? Oh, tadinha... Olha os ovinhos... Os prêmios do dia... Vamos, mãe... Coloca ela para voar, mãe... Olha, quer ver? Daqui, ó... Solta... Abaixa de uma vez... Abaixa de uma vez... Não... Não assim... Mãe, levanta... Não é assim que funciona, não... Mãe... Ai, ai, ai... Não, vem... Mãe... Deixa eu explicar para a senhora... Pera aí, ó... Deixa eu explicar, ó... É assim... Ela só não está em pé assim? É... Tira, mas a senhora faz assim, ó... De uma vez, assim... Bem baixo... De uma vez... Se não... Olha lá, viu? Olha lá... A senhora foi na frente dela... Lara, a avó não aguenta mais você com essas unhas... Isso... Deixa ela voar... Vamos, filha... Vai... Vamos voar lá para outra coisa... Vamos... Deixa ela voar em mim, mãe... Que eu vou enganar ela... Na hora que ela voar, ela só me fala... Que eu vou... Eu vou enganar ela... Isso... Olha lá... Olha lá, ela vai voar... Foi... Vai lá para casa, já... Ai, ai, gente... Sabe o problema? É que a Lara está com a unha muito... Ardida, né? Ela pega na gente assim e rasga... Daí é ruim... Bora, mãe! Minha mãe ficou lá para trás... Deixa eu ver se eu chamo meu pai... Meu pai... Eu tenho que dar uns berros... Ele não escuta direito... Ô, pai! Desculpa, gente... Ô, pai! Acho que ele não vai escutar... Pai! Não sei lá se ele vai escutar... Vamos, mãe! Vamos ver se o pai vai acordar aqui... Eu tenho que dar uma olhada ali... Para ver se eu acho o ninho das marrecas... Dentro do próprio recinto... Porque o capim tomou conta... Deixa eu ver... Só um minutinho... Ô, gente... Parei de gravar... Que eu tive que dar uns berrão... Que está lá em cima... Ele escutou... Gente, ó... A Nazira vai levantar... Porque eu estou chegando ali... Né? Ó... Gente... Ó... Vixe, ela está um pouco... Às vezes ela manca da perna... Da frente... Mas eu acho que ela tem algum problema na junta... E está toda hora a gente olhando... Assim, vendo se ela vai... Parece toda hora... Acho que a nossa ansiedade... Faz que toda hora a gente ache... Que a teta dela está aumentando... Sabe? Vamos ver, né? Mas... Eu acho que não passa desse mês... Agora não... Ó... Os marrecos estão todos aqui... Em volta... Vou dar uma olhada aqui... Para a gente ver se a gente não acha nenhum ovo... Porque geralmente... O povo... O povo... Esses marrecos... Ficam botando pelos lugares... Sabe? Aqui, ó... Ó... Ó o grey... Que lindo... O grey de pompom... Ó... Ó os blackzinhos... Vamos ver se a gente achou... Vamos ver se tem um ovo aqui... Vamos ver... Geralmente tem... Hoje não tem... Tem um ovo aqui... Que eu acho que é da chocolate, ó... Ó... Mãe, põe aí... Ô pai... Você nem sabe... Está melhor? Estou... Tá, então dá oi para o povo aqui, ó... Oi, tudo bem? Eita... Ó... Ele correu na tela do pintinho ali... Ô pai... A mãe achou um ninho de Angola, pai... Não tinha muito... Tinha... Tinha nove ovo... Que bom... Né? Melhor que nada, né pai? Mas sabe aquele ninho que a gente achou? Perdeu... Perdeu já... Não tinha nada... Ó... Dá aí, mãe... Uns ovos... Aqui, ó... Então... Ó pai... Ali tinha um... Que eu falei para você, né? O da perua? É, então... Eu fui lá... Ah... Aí não tinha mais... Agora aí eu não enfio hoje... Eu fui lá... A perua botou de novo... Hoje? É, tem um ovo de perua lá... Então tem que tirar... Não adianta deixar... É... Eu deixei... Deixou, mas não tinha uma casca ali? Não, tinha casca? Tinha uma casca aqui... Mas no mesmo lugar do ovo dela? É... É... Então ela já tinha botado e tinha comido... É... Ah, eu deixei lá... Então tem que pegar... Tem que pegar... Sabe o que a gente vai ter que fazer, pai? Comprar ovo de cerâmica... Para deixar... Enganar ela... Mãe, que senhora está colhendo? Mostra aí para o povo... Limão... Ó... Que limão é esse, mãe? Fala para o povo que limão que é? Ah, é cravo... Limão cravo... É... Ó... Eu é conhecido como limão cravo... Ou limão rosa... A gente gosta muito, né mãe? Que ele é bem... Aromático, né? Nossa... Então a senhora já garantiu no açúcar... Que a senhora colheu hoje... E agora a pouco que eu vi... O que a senhora colheu? Acerola... Isso aí, então... Segura o senhor, pai, isso aqui... Tá bom... Tá pegando, né mãe? Os bichinhos estão pegando... Ó... Eu vou entrar aqui agora no recinto... Pra... Ó a Lara vindo ali, ó... Eu vou ver se eu consigo ver... Se eu acho algum ninho delas... Das marrequinhas aqui... Eu tô achando que elas estão botando já, pai... Aqui... Deixa eu olhar aqui... Dá licença, pai... Segura aqui... Corre lá... Eita, corre lá que eu deixei aberto... Eita, eu deixei aberto a vaca... Ah, isso... Tem que correr... Tem que correr... Tem que correr... Eita... Vai lá, mãe... Cuidado com os ovos, pai... Cuidado... Deixa os ovos aí, pai... Deixa os ovos aí... Calma, gente... Vai com calma... Eu larguei a porteira aberta... As vacas estavam entrando aqui... Vai com calma que tá tudo certo... Erro meu... Deixa eu procurar aqui... Ver se tem ovo de blacks... Aqui dentro... Sabe por que, gente... Às vezes... Elas não... Às vezes, gente... Elas não fazem ninho mais ali... Porque tem muito capim aqui, sabe? Olha como tá o capim aqui... Eu preciso cortar esse Tifton... E dá pra... E dá pros bichos comerem... Que eles não deram conta... Tifton é um capim que cresce muito... Tifton é um conhecimento que eu adquiri com Jonathan... Oferecimento RecantoJV... Porque até falaram assim... Nossa, Nondas... Você fala tanto do RecantoJV... Eu queria saber do RecantoJV... RecantoJV... É o Jonathan, meu amigo... Meu amigo querido... Ele não tem canal no YouTube... Mas se vocês quiserem que ele faça um canal no YouTube... Vocês vão lá e falam... Jonathan, canal no YouTube... E aí, gente... Vocês vão ter que dar conta... Porque se vocês pedem canal no YouTube pra todo mundo... Vocês vão ter que assistir todo mundo, hein? Só avisando, tá? Só avisando... Eu sou super a favor do Jonathan abrir um canal no YouTube... Sério... Sempre falei isso... Toda hora eu falo, na verdade... Então... Vocês tem que falar pra ele... Isso... É... E eu falo muito dele, gente... Porque eu e o Jonathan... A gente conversa muito... É... Eu, Jonathan, Peter... Aliás, Peterzinho... Do Aves Peter... Meu amiguinho... Mais recente dos animais... Cara, é incrível... Um menino... Com muito conhecimento... Muito, muito conhecimento... Provavelmente vai ser... Um dos grandes nomes do futuro das aves... Não sei o que ele vai fazer... Mas com certeza ele vai fazer coisas incríveis... Assim como já faz... O Recanto já tá vendo, né? E aí... Um abraço pro Sr. Peterzinho, então... Tá? Peterzinho... Ai... Caramba... É... Me enrosquei... Eu ia só porque eu ia fazer uma brincadeira... Peterzinho... Cabelo de saco de pudam... Ele vai me xingar... Sai que eu te amo, né? Então é isso aí... Amo vocês, viu, meninos? Obrigado por todos sempre... Bora lá... Sempre... Sempre... E nada de ovinho... Eu achei que ia achar um ovo aqui de black... Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo... Se elas estão unhando aqui... Não, não, não... Não, não, não... Não, nada... Ai... Será que... No ninho dela? Talvez no ninho dela, né? Quem sabe... Deixa eu ver aqui... Não, nada... Talvez elas não vão botar agora mais... Essas fêmeas... É... Não achei nada... Eu jurava que eu ia achar alguma coisa de black aqui... Não, achei... Eita, o pavão ali... Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês... Ó... Esse peru é lindo... Esse daqui é um royal de cinza... Que se eu não me engano... É um royal de cinza... Ele é o maior peru nosso... Me perguntaram... Por que eu corto o pindúculo dele? Não corto, gente... Eles se comeram... Quando eles eram filhotes... E ele ficou sem... Esse aqui tem pindúculo... Provavelmente esse cinza... Era o que comia os pindúculos dos outros... Tá vendo? Como ele é exibido... E aí ele ficou sem... Esse tem... Tá vendo? E aí, gente... Olha o soberano... Tadinho... O soberano não tem mais nada de rabo... O soberano tá... O pobre... Olha lá... Olha lá... Ai, meu Deus... Gente... Cansei... Pai, e aí... Tocou as vacas? Tocou as vacas? Pai, você tá bem? Tá? Pera aí então, gente... Já vou mostrar uma coisa pra vocês... Falei agora há pouco pra vocês... Quando a gente tava lá em cima... Que eu ia mostrar pra vocês o resultado... Da ninhada de ovos... Da pavó branca... Lembra que eram quatro ovos? Os quatro estavam férteis... Da pavó branca... E olha isso aqui, gente... Olha aqui... Ó... Eu deixei por enquanto com ela... Vamos ver... Nunca criei pavonzinho assim, né... Sempre aqui separados... Mas... Ela tá aquecendo eles... Eles estão super bem... Então, gente... Ó... Nasceram... Ó... Esse aqui... Ó... Esse aqui é azul... Tá vendo? Esse aqui é azul... Ó... Mas... Eles nasceram com um arlequim já... A primeira... Seria a primeira geração de arlequins... Porque a ponta da asa deles aqui é branca... Tá vendo? Porque eles são filhos da branca... Com o azul que tem gene de branco... E nasceu um branco... Ó... Olha que coisa mais linda... E aí... O outro que morreu no ovo... Era branco, gente... Ele tava nascendo... E foi assim... É... Eu tava acompanhando eles... Os outros nasceram... E ele tava bicando muito bem... Daí não nasceu... Fui lá uma hora... Depois ele tava morto dentro do ovo... Já saindo... Foi uma dó... Mas... Meu pai e minha mãe sempre falam... Que isso tem a ver com a lua... E tudo mais... Então eu falei... Ah... Paciência, né? Vamos considerar que não era pra nascer... E ela tá super cuidando bem deles... Assim... Então por enquanto eu vou deixar assim... É meio que... Gente... Eu tô... Eu já criei pavão de várias maneiras... Nunca com uma galinha... Ela que chocou eles, né? Então eu tô assim... Tentando ver como é que pode ser... Com ela... É... A questão de não ter luz... E eles poderem dormir... Se alimentar bem durante o dia também... Ajudando no desenvolvimento deles... Né? Pra eles dormirem bem... E eles tão muito bem... Vamos ver... Eu talvez faça aquela caixa gourmet do Peter... Que aí eu consiga suspender eles, né? Até por conta de que assim... O problema de criar pavão com galinha... Já falando aqui pra vocês... Até pras pessoas que analisam... E falam... Ah... E aí ele comer as fezes da galinha... Vai fazer com que eles desenvolvam alguma coisa... Então eu tenho que me atentar a isso também... Sabe? Não é só o fato de deixar eles com ela... Então provavelmente daqui a pouco eu separo... Né? Que eles já tão já em... Já tão com três dias, né? Não, dois dias que eles nasceram... É, três dias... Vocês vão falar... Nossa, mas com essas asas... É... O pavão já nasce com os cartuchinhos das asas já... Viu, gente? É muito comum isso... Olha que lindinho... Olha o branco, gente... Filho do mesmo pai da mesma mãe... É muito lindo... Um dó, né? Que o outro branco não nasceu... Mas tudo bem... E olha quem que tá aqui... Puxando meu short... Né? Esse aqui é o cami... Não, esse aqui é o kiwi... Aqui, coxinha... Coxinha... Para, meu amor... Para... Ó... Gente... Olha aqui... Esse foi o primeiro ombros negros... Que eu tenho mostrado pra vocês... De tempos em tempos que nasceu... Olha o tamanho que tá... Provavelmente é um macho... Me falaram... Meus amigos que conhecem ombros negros, né? Eu acho que ele vai tomar um voo... Olha o tamanho que tá... Coisa mais linda... Eu mantive ele... Eu vendi... Seis filhotes de ombro negro semana passada... Né? Mas esse eu mantive por causa do... Do sentimental... Ele foi o primeiro a nascer, né? Então não tem como... Vou manter ele pra mim... Vou guardar ele pra gente... E olha que lindo que ele tá... Meu Deus do céu... Que orgulho... Que orgulho desse bichão... Né? Olha aqui... Ele já deve tá, gente... Com um quilo e pouquinho já... Tá? Olha... Lindo demais, né? Fala sério... Nossa... Não é de se orgulhar? Muito lindo... Ó... Gente... Eu adoro essa hora da tarde... Que eles ficam meio que todos misturados... Sabe assim? Olha a ferrujinha como tá... Oi ferrujinha... Eu achei seu ninho de novo, viu? Mas o avô falou que você botou mais e comeram... Olha a barriga... Sempre vou atualizar vocês delas... Olha... Eu vou lá embaixo... Aqui eu vou colocar água pros bichinhos... Ai gente... Tô cansado... Só pra falar... Gente... Vou mostrar pra vocês a filhotada... Né? De... De marrecos... Patos... E... E blacks... É... Que tão aqui... Olha que coisa mais linda... Ó... Aqui tem... Os cozidinhos... Que eu trouxe lá do Jonathan... Quem sabe a história dos cozidinhos... Comenta aí... Quem tá ligado na história dos cozidinhos... Gente... Ó... Vários aqui são cozidinhos... E aí tem... É... Alguns que são daqui de casa... Né? Inclusive os... Os brancos aqui todos são daqui de casa... Os maiores... Né? Olha esse aqui de pompom... Coisa linda... Né? Ó... Tá vendo? Aqui desse lote... Gente... A gente perdeu quatro... Por conta da ração... Que intoxicou, né? Que eu contei pra vocês... Foram três blacks... Foram quatro blacks... Inclusive... É... Porque eles eram os menorzinhos... Então eles foram mais afetados... Os marrequinhos não morreu nenhum não... E aí aqui tem alguns marrequinhos de chocolate... Olha essa aqui de chocolate com pompom... Coisinha linda... Ó... Ó... Tem várias cores interessantes... Né? Eu coloco mais água... Tá, gente? Eu só pus essa aqui agora... Pra vocês... Pra eu poder gravar... E nesse... Nesse tamanho deles... Eu já solto eles... Pra eles pastarem... Né? Ah... Tem um ali que quase morreu... Que eu lembrei dele... Que eu cuidei dele... E ele não morreu... É... Provavelmente é um marrequinho... Splash... Tá ali no canto... Ó... Ele quase morreu... Tadinho... Ó lá... Acabou de beber água ali... De bico bem cinza... Tá vendo ali... Aí... Ó... Chocolateinho... Gray... Ó... Outro grayzinho de pompom... Então eles dormem aqui, tá? E aí depois eu solto eles... Pra eles pastarem... Amanhã eu vou ver se eu gravo eles... Pastando... Pra vocês que é bem legal... Eles ficam doidinhos no capim... Mas eles dormem aqui... Fechadinhos... Né? A ração fica lá atrás daquela telha... Pra... Eles comerem tranquilo... Não pegar sol... E aí eu vou agora colocar total de água... Pra... Pra vocês... Gente, tem uns de pompom que vieram dos cozidinhos... Do Jonathan... Que é a coisa mais linda... Gente, ó... É sério... A genética de marrecos do Jonathan... É surreal... Serreal... A genética do Peter também é, né? Mas sei lá, né? Se um dia o Peter vai me mandar ovos, né? Vamos ver, né? Sei lá, né? Né, Peter? Ó... Ai, que bonitinho que vocês são, gente! Meu Deus do céu! Eles são muito lindinhos... Meus porquinhos de asa! Porquinhos de asa! Gente, eu lembro que eu falei que eu não ia criar marreco... Aí... Eu ganhei ovos da Andrea... E tudo começou aí... Aí eu conheci o Jonathan... Ai, foi a perdição... Meu Deus do céu! Agora eu não consigo mais imaginar eu vivendo sem marreco... Porque eles são muito lindinhos... E quando eles nascem, eles são muito fofinhos! E você quer mais marrecos! Você quer... Ai, meu Deus do céu! Não tem jeito, gente! Pera aí que eu já volto! Vou terminar de colocar as aulas que eu preciso das duas mãos, tá? Música Você está feliz, meu amor? Você está correndo atrás de quem? Meu Deus do céu! Acho que ele nunca teve tanto espaço para correr. Não pisa nos marrecos! É o Okami e o Mumu correndo. Vem, Mumu! Okami, você correu bastante? Cadê o Mumu? Mumu? Ele correu atrás do marreco. Não corre atrás do marreco! Eles são muito... O que é que eu fiz? Gente, atualizei vocês de alguns filhotes Espero que vocês tenham gostado do vlog A gente conseguiu achar O piruto está voando aqui Olha o piru negro Vamos ver se eu consigo concentrar Consegui atualizar vocês de mais filhotes Conseguimos achar a linha de Angola Espero que vocês tenham gostado do vlog Gostei muito de fazer como sempre Muito obrigado por vocês acompanharem Se você não é inscrito no canal Eu vou te convidar a se inscrever no canal A comentar, a deixar seu like Porque isso ajuda muito a gente a levar a mensagem do sítio Para mais pessoas Para espalhar isso E a gente precisa Porque afinal de contas a gente quer crescer aqui no Youtube Então a gente conta com você, tá certo? E se você quiser apoiar muita gente Tem um clube de membros que você pode assinar, tá bom? Então gente, é isso E olha aqui essa corte real dos pirus aqui Meu Deus do céu, que coisa linda Ai, ai Então gente, a gente se vê no próximo vlog, tá certo? Muito obrigado e um beijo Falou, até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!